Eu espero que o Dr. Rui ganhe, porque a cidade do Porto precisa de um Presidente da Câmara que apoie o desporto. Acima de tudo, uma pessoa que eu conheço é um empresário, um gestor, já com provas dadas, portanto nós precisamos de políticos neste país que saibam gerir e governar o nosso dinheiro. O Dr. Rui é uma pessoa, é um grande gestor, um grande administrador, tenho a certeza que vai gerir o nosso dinheiro como deve ser na Câmara do Porto e tenho a certeza que vai apoiar o desporto.